Após o WhatsApp ter começado a mandar notificações para os usuários sobre a nova política de privacidade do aplicativo, muitos usuários acabaram saindo e indo para outros aplicativos de mensagem. Um deles foi o Telegram, que aproveitou a oportunidade para crescer nesse tempo. O WhatsApp tem passado por um período de muita turbulência, como nós temos visto aí na mídia, nas notícias. Então o Telegram aproveitou esse momento e ele chegou agora no primeiro lugar no ranking de aplicativos de mensagens mais baixados. É isso mesmo, o Telegram passou o WhatsApp e agora o WhatsApp vai ter que lutar de novo para conseguir. Você pode ver no card acima um vídeo que eu coloquei sobre 10 motivos para você mudar para o Telegram. São muitos, na verdade eu apenas listei 10 que você pode ver e pode conhecer um pouco mais sobre esse aplicativo se ainda você não conhece. Uma das funções é você poder mandar arquivos grandes com alta resolução, que no WhatsApp não tem como você fazer isso. Então a situação do WhatsApp não é fácil. Eu acho que depois dessa o dono do WhatsApp vai pensar bem antes de criar uma nova política de privacidade, que queira obrigar as pessoas a ter que compartilhar as suas informações. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, se inscreva em nosso canal, dá o seu like e ative as notificações. Sempre que um vídeo novo sair, você estará informado sobre o nosso canal. Até a próxima!